Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tenha um abençoado dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril 2024. Convido você para fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, por todas as graças e oportunidades que o Senhor nos concede, que possamos sempre reconhecer sua presença em nossas vidas e seguir seus ensinamentos com amor e gratidão. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Estenda as vossas mãos abençoadoras sobre nossas cabeças, guiando os nossos pensamentos e as nossas decisões. Conforte o coração deste teu filho, dessa tua filha, que está cheio de tristeza, Senhor. Tire todo o sentimento ruim e enche esse coração de sentimentos bons, de paz, de alegria, de amor, de felicidades. Pedimos, Senhor, que alegre todos os corações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.